Pessoal boa tarde bem vindos aqui a mais um vídeo do Faça Você Mesmo antes de mais espero que esteja tudo bem com vocês queria antes de mais também deixar aqui um abraço aos subscritores aqui do canal e aí há malta que vê os vídeos hoje estamos a 17 de dezembro estamos a uma semana do Natal duas na passagem de ano vamos ver se para o ano aqui a situação do Covid melhora e se começamos aqui a endireitar as coisas bem e o que é que nós estamos aqui a fazer para além de dar aqui um passeiozinho porque eu estava a fazer aqui uns vídeos vou fazer aí uma série de dois episódios sobre segurança rodoviária em termos de acidentes alguns de vocês sabem qual é a minha profissão e então achei pertinente falar aqui em alguns tópicos de quando a gente tem algum acidente de moto entretanto surgiu aqui outro assunto pertinente que é um tópico um tópico e um debate que eu depois vou pedir que vocês comentem aí nos comentários quando o vídeo for publicado que tem a ver com viagens, passeios e o uso do telemóvel aqui no Guiador da Mota se é seguro ou se é prático usamos aqui o telemóvel aqui no volante da moto eu não uso telemóvel aqui, tenho aqui o meu GPS que dá para atender chamadas dá para ver quem é que me liga a nova versão deste telemóvel dá para ler aqui as mensagens também mas isso causa distração aqui na estrada e não é muito aconselhável, não é? mas portanto o meu GPS aqui dá para ver quem é que me liga faz do GPS, tem várias coisas então eu não uso o telemóvel aqui fixo aqui ao volante e como eu estava a dizer surgiu-me aqui um tópico e isto porquê? porque as coisas acontecem quando a gente menos espera eu falo no meu caso, balejei no pé não era nada que eu estava à espera e as coisas aconteceram e pode acontecer o quê pessoal? precisamente isto estou a ver pessoal o que é que pode acontecer vocês têm um despisto de mota, caem no meio do nada e onde é que vocês têm ajuda? está ali ó, presa ali ao guiador da mota vocês podem procurar aqui eu não me consigo mexer acho que quando é que temos um acidente em que não nos podemos mexer a mota foi ali para o meio do monte nós estamos aqui caídos e o telemóvel está ali junto à mota e a gente não tem como pedir ajuda bem, uma das vantagens que a gente tem também de ter o telemóvel pessoal que a gente despistou-se aqui de noite não sabe aonde é que caiu não nos podemos mexer tiramos aqui o telemóvel do bolso desbloqueamos então ligamos aqui a lanterna e como podem ver conseguimos ver aonde é que a gente está uma outra vantagem também é se não tivermos atenção de onde é que a gente ia podemos ligar aqui o GPS do telemóvel e então pesquisar aqui no mapa aonde é que a gente está e ver realmente o sítio é ao certo para pedirmos aqui a ajuda esta foi só mais uma vantagem de termos o telemóvel aqui com a gente bem pessoal perceberam aqui qual é a minha ideia do não ser muito conveniente usarmos aqui o telemóvel aqui preso ao guiador da mota é que se vocês tiverem aqui um despiste se a mota for para um lado vocês vão para o outro e se não se puderem mexer a vossa ajuda está aqui presa aqui ao guiador por isso é que eu acho que não é muito conveniente enquanto fazemos viagens principalmente sozinhos não termos aqui o telemóvel preso aqui ao guiador é preferível ter um GPS em que tenha as funcionalidades todas para além do GPS ter ligação ao telemóvel assim vocês conseguem ver quem é que nos liga entretanto se tiverem o azar e eu espero que nunca tinhamos temos sempre o telemóvel connosco é só enfiarmos a mão aqui ao bolso do telemóvel tirarmos do telemóvel e então pedirmos aqui ajuda agora outra nota que eu deixo aqui é quando vocês vão fazer viagens conheçam sempre mais ou menos por onde é que vocês vão andar mesmo que seja algum sítio em que vocês vão à descoberta tentem sempre se localizarem ou estou nesta estrada passei há pouco por uma localidade porquê? porque isso ajuda-vos a dar informações para vocês pedirem ajuda que é para vocês saberem sempre aonde é que estou e para os meios de socorro então chegarem sempre o mais rápido possível ok pessoal? foi simplesmente este tópico que eu vim aqui falar porque acho que é muito pertinente para quem faz viagens principalmente sozinhos terem ajuda sempre ao telemóvel agora se vão parar ao trabalho se andam pela cidade há sempre alguém que vos deita a mão agora se andarem sozinhos é conveniente vocês andarem sempre com o vosso pedido de auxílio junto ao vosso corpo esta nota como eu disse vai para um lado vocês vão para o outro não se podem mexer há sempre aquela ajuda que está sempre aqui com vocês debatam aí nos comentários digam se gostaram se é pertinente se não é o que é que vocês acham ok pessoal? espero que tenham gostado aqui de mais um vídeo entretanto agora também vai entrar as férias as férias escolares vou ter mais tempo as miúdas vão estar em casa mesmo para a fisioterapia de manhã vou ter mais tempo aqui para então terminar os vídeos que eu disse que eu ia fazer sobre a segurança rodoviária e sobre os acidentes que possamos ter de moto ok pessoal? espero que fiquem bem um grande abraço e não se esqueçam de subscrever aqui o canal ok? mais uma vez um abraço e fiquem bem até à próxima tchau